Eu acho que toda gente que trabalha realmente gostaria de se aposentar e você será que você gostaria de se aposentar e então vamos ver se nos Estados Unidos é mais fácil de se aposentar em relação aos outros países se você gosta desse tipo de vídeo deixe aqui em baixo deixe seu like se inscreva aqui no meu canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição que eu não me sigo lá no Insta começa a me para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e ressaltar pessoal que o link do vídeo original está aqui na descrição vai lá veja e se puder diga que foi por mim que eu serei meramente grato se eu fizer seja membro deste canal por dois reais que você estará ajudando este canal financeiramente e é isto vamos ver o vídeo pessoal se aposentar nos Estados Unidos está cada vez mais impossível a verdade que algumas pessoas nunca irão se aposentar e hoje está cada vez mais comum encontrar pessoas entre 70 e 80 anos trabalhando e não que o trabalho seja algo ruim o trabalho nobrece o homem mas tem um grande porém estamos entrando uma das épocas que pode ser uma das piores em muitos anos e isso está preocupando todo mundo aqui na América e a tendência é que só piore só que tem algo que passa despercebido por muitas pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos que é muito possível para nós que somos estrangeiros como nós brasileiros se aposentar com 15 anos vivendo aqui nos Estados Unidos eu vou mostrar nesse vídeo como o que eu farei mas antes precisamos entender qual que é a grande diferença entre se aposentar aqui nos Estados Unidos e no Brasil então bora lá a aposentadoria no Brasil é como se fosse uma poupança para o futuro você contribui todos os meses do seu salário para o INSS funciona basicamente assim hoje os trabalhadores que estão trabalhando registrado são quem pagam a aposentadoria de quem está aposentado no entanto quando esses trabalhadores que estão trabalhando hoje se aposentarem quem irá arcar com os custos dessa aposentadoria serão os trabalhadores do futuro tudo isso gerando um ciclo de gerações vamos lá aqui nos Estados Unidos a gente tem algo bem parecido chamado social security ou seguro social e esse seguro social segue basicamente a mesma estrutura do INSS só que você precisa contribuir pelo menos durante 10 anos então após contribuir durante esses 10 anos você espera chegar à idade com 62 anos de idade você já consegue receber um valor menor com 67 anos você recebe o valor completo agora se esperar até os 70 anos você recebe um valor muito maior todos os meses desse seguro social porém hoje essa galera que nasceu entre 1946 e 1964 os baby boomers estão no momento crucial de transição para aposentadoria só que as expectativas não são das melhores no disso os americanos implementaram algo chamado 41K ou no inglês 41K mas se você abrir o seu computador e na internet procurar por um emprego aqui online você vai encontrar sempre esse tal do 41K 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 mas o que que é isso o que que é o 41K e o porquê que é tão bom assim ok olha isso aqui que interessante vamos supor que você não queira adotar o 41K você não tem o 41K e você ganha em torno de 30 mil dólares ao ano esse seja o seu salário anual ou seja você tá fazendo 2.500 ao mês e aí chega a hora de pagar as taxas porque o imposto de renda aqui nos Estados Unidos é obrigatório logo de cara você paga o imposto imposto federal né que é 20% ou seja 6 mil dólares a menos e aí vem imposto estadual que é em torno de 8% que vai dar 2.400 dólares a menos e aí vem o faica né que é 6.2% você também paga o medicare que é 1.45% vai ser menos 435 dólares e além do mais você paga o SDI o que te resta são apenas 19 mil dólares e 35 só que aí vamos supor que você queira investir esse dinheiro para uma aposentadoria no futuro e aí você coloca 3 mil dólares investido e você no final das contas vai estar saindo com 16 mil dólares e 35 beleza só que isso tudo sem estar no plano do 41K agora vamos supor que você esteja participando do plano do 41K agora com o plano do 41K e vocês vão ver a grande diferença então você ganha o mesmo valor 30 mil dólares por ano e aí você vai investir 10% do seu salário os mesmos 3 mil dólares no plano do 41K investiu agora esse dinheiro você não precisa pagar imposto sobre ele legal então seu salário tornou-se 27 mil dólares ou seja você somente irá pagar imposto imposto sobre os seus 27 mil dólares então o imposto federal vai estar saindo mais barato vai estar saindo 5.400 então você pagou 5.400 de imposto federal agora imposto estadual está saindo mais barato também e aí o faica também vai sair mais barato e o SDI também sairá mais barato você estará pagando 243 e aí vai te sobrar 17 mil dólares 132 ou seja você estará pagando menos impostos e vai sobrar para você mil dólares a mais livres e você vai estar investindo o mesmo tanto só que uma das maiores vantagens do 41K pessoal que é muito comum aqui nos Estados Unidos que as empresas combinem com o valor da contribuição dos funcionários por exemplo se o funcionário investir 5% do seu salário no plano anual do 41K a empresa vai contribuir com 3% adicionais no final das contas esse funcionário vai estar investindo 8% no plano anual do 41K e 3% saiu na conta da empresa então pessoal é é algo digamos que igual aqui em Moçambique né para você aposentar-se no Brasil é mas por exemplo meu avô meu falecido avô né ele aposentou-se depois de se aposentar ele foi trabalhar numa outra empresa uma empresa Kailax uma empresa de energia ele trabalhava nas robas públicas e foi trabalhar nas empresas de energia mas ele recebia o seu subsídio né porque durante o tempo ele a empresa depositava um dinheiro no INSS no INSS e atualmente também eu fui perceber isso quando eu correr de tempo né porque eu já disse um vídeo que vai ser aqui no meu canal que eu não sabia realmente para o que servia o INSS né não sabia o INSS porque que as pessoas pagam seguro mas acabei investigando e acabei tendo número conhecimento as pessoas aqui em Moçambique também pagam INSS mas de lembrar que nem todo mundo tem um conhecimento de que existe o INSS né pessoal e a maioria das pessoas que por exemplo perdi seus familiares para a construção de um caixão é difícil para fazer uma cerimônia fúnebre é boa às vezes difícil tem que haver contribuição familiar caso isso a pessoa também pode ser inteirado na vala comum então acaba sendo um pouco assim difícil das pessoas não terem conhecimento sobre o INSS as pessoas deveriam começar a fazer o INSS aqui em Moçambique particularmente né eu tava no ginásio ontem e estando no ginásio é pessoas estavam dizendo tipo tem pessoas pessoas aqui tem um mercado a seu aberto que chama-se mercado 38 é nesse mercado tem pessoas que vendem aqueles carilho se situ que está pagar a faculdade de seu filho vendendo aquilo nem que a gente esteja menosprezar só que tem uma coisa pessoal que acontece aqui em Moçambique é que muitas pessoas trabalham com droga né particularmente na parte de venda muitas pessoas trabalham com droga muitas pessoas querem tipo sucesso rápido sucesso fácil então acaba sendo difícil e além disso essas pessoas não tem um conhecimento de que existe o INSS né porque o INSS vai consoante com a atividade que você está a fazer por exemplo você vai fazer uma atividade que tem muita rentabilidade de certeza que você também vai estar a pagar um valor muito alto para o INSS mas se o valor for de baixa rentabilidade você também vai pagar pouco a pouco para o INSS e de salientar que nem todos business aqui em Moçambique são formal alguns alguns não a maioria são informal porque porque tem aquelas mulheres que por exemplo namoram com alguém ficam com alguém depois são despejadas são abandonadas e acaba sendo difícil para aquelas mulheres voltarem tipo a serem e a elas algumas se perdem na bebida algumas viram negociantes em busca do melhor para o seu filho porque a maioria dos pais de cá de Moçambique esse é um costume muito ruim que eu não queria falar neste vídeo mas a maioria de pais de cá de Moçambique não dá uma pensão para seus filhos os porquês eu não sei eles mas fazem os filhos depois deixam e fuga né se você não correr atrás você vai cuidar da criança sozinho ou sozinha e então acaba sendo difícil para mulher aqui em Moçambique não é que todos os pais sejam assim como diz alguma é como diz a filosofia né né todas as premissas é são nem todo mundo é dessa forma alguns os pais como eu disse que fazem isso então acaba sendo complicado para as mães nem que eu seja um homem que está contra as mães não mas sim é alegar né ou pedir por exemplo se você é negociante se você tem é uma boa participação no mercado se você tem um bom valor vai pagar nesse esse né isso é muito bom vai te ajudar vai ajudar você vai ajudar tua família futuramente e é muito bom e é muito positivo principalmente para quem tem seguro de saúde né eu tenho uns primos que tem seguro de saúde aí acaba sendo um pouco mais fácil para eles por causa do que a empresa que os pais trabalham deu seguro de saúde para os filhos dele então é basicamente ou seja dinheiro de graça sim eles estão pagando para você de graça só que sim tem a idade certa para você poder sacar o dinheiro do for one case sem ter que pagar taxas adicionais mas fica a dica algo que que vale a pena isso está influenciando muito aqui nos americanos a investir o seu dinheiro né pensar lá no futuro ok eu sei que agora você deve estar se perguntando falou 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 mas e aí como que eu faço para me aposentar nos estados unidos é menos de 15 anos muitos brasileiros que vieram aqui para os estados unidos chegaram aqui em busca de conforto uma vida melhor porém não é todo mundo que tem vontade de viver aqui nos estados unidos para sempre muitos não veem a hora de voltar para o brasil para ficar mais próximo da sua família ok presta atenção nisso aqui só que o básico do básico porém 80% dos imigrantes inclusive os brasileiros não fazem isso então bora lá hoje o salário médio que as pessoas conseguem tirar por dia aqui nos estados unidos em torno de 200 dólares desses 200 dólares você tirar 50 dólares e guardar esses 50 dólares e vai fazer falta só que você não vai somente guardar você vai investir esse dinheiro pode ser um investimento mais seguros e simples possível uma rentabilidade aí de 8% em 15 anos você vai ter um patrimônio aí de 1 milhão e setecentos mil reais acompanhando a inflação você consegue viver de renda tranquilamente e não precisar trabalhar eu sei que agora você deve estar me questionando pô marca mas isso é óbvio né isso aí eu sei mas a verdade que pouquíssimos imigrantes fazem isso com seu dinheiro aqui na américa esse é o jd ele é especialista de investimento alta renda no banco santander ele tem uma das maiores certificados de investimentos do brasil ou seja ele mexe com milhões e milhões de reais agora eu tenho o privilégio de ter ele para responder algumas perguntas para me ajudar a aposentar em menos de 15 anos vivendo aqui nos estados unidos de forma segura então joe seguinte cara minha grande dúvida é se eu juntar 50 dólares por dia durante cinco dias na semana o que vai dar 250 dólares na semana no mês vai dar mil dólares convertendo para o real vai dar cinco mil reais qual seria o melhor investimento que eu poderia fazer utilizando esse dinheiro para ter maior segurança né não correr risco e também tem a maior rentabilidade fazer com que eu tenha melhor performance desse dinheiro investido que eu consiga ganhar mais dinheiro e sem correr tanto risco assim olha a primeira coisa que eu venho te trazer para a gente dar uma olhada e colocar no nosso radar são investimentos atrelados à inflação tá investimentos pós-fixados o que que é isso são investimentos que eles vão render ali acima da inflação e vão preservar o seu poder de compra então logo a gente colocando pelo menos uma partezinha aí na carteira né no longo do tempo quando você for se aposentar você já vai ter aquele aquela manutenção aquele poder de compra ainda mais forte você sabe você não vai ver o seu dinheiro desvalorizar o segundo investimento que eu vou trazer para você aqui para gente colocar na sua carteira são os fundos imobiliários fundo imobiliário é um fundo tá é uma empresa super gigantesca aí e tal e essa empresa ela compra galpões compra lojas compra shoppings ela vai comprar diversos diversos imóveis e tudo mais e o que que ele vai fazer ele vai distribuir o aluguel desses imóveis então ele vai alugar esses imóveis para grandes empresas então por exemplo vai alugar para bancos alugar para atacadista de varejo por exemplo magalu e tudo mais tá e com o aluguel que ele receber dessas empresas ele vai dividir para os seus cotistas que são os seus investidores os fundos imobiliários eles não têm essa volatilidade tão alta e eles ainda vão te pagar dividendos mensais todo mês você começa a receber aquele aluguelzinho na sua conta e quem não quer né cara faz verdade eu mesmo tenho na minha carteira são incríveis de fato sim é para uma carteira saudável é muito interessante a gente ter essa exposição e vale ressaltar que seguindo esse planejamento fazendo esses tipos de investimentos é muito possível de alcançar a média de 12 a 13 por cento de rentabilidade ao ano que é maravilhoso porque seguimos essa projeção dos mil dólares ao mês durante 15 anos vamos alcançar a média de 2 milhões e 500 mil reais o que é um dinheiro maravilhoso e para absorver mais conhecimento com jonathan é só ir no instagram arroba jodeudato underline ou no youtube jd investimentos agora eu quero saber de você você já investe o seu dinheiro e qual que é o melhor investimento na sua opinião deixa aí nos comentários que eu quero saber eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo fui então pessoal eu gosto muito de ouvir sobre investimento e minha ou meu objetivo um dia ou agora é investir só que aqui em Moçambique dificilmente você consegue fazer investimento né a não ser que você queira guardar o teu dinheiro no banco e olha aqui o dinheiro no banco não vai render nada vai ficar lá guardado aquele dinheiro e vai continuar o mesmo não vai mudar nada pessoal né eu gosto muito de investimentos né eu sei que os investimentos tem riscos então vale a pena arriscar do que ficar com dinheiro no bolso ou dinheiro em casa guardado né pessoal agora que eu estou a trabalhar eu estou a fazer o esforço de tentar investir o meu valor ou de tentar guardar o valor que eu tenho no banco faltam cinco meses para um ano acabar e nesses cinco meses para um ano acabar eu tenho que ter certas coisas mais objetivos concretizados nem todos eles mas alguns satisfazer pelo menos alguns né pessoal e então vendo esse tipo de vídeo acaba agregando conhecimento dando valor também para vocês aí do Brasil para mim isso é muito bom e muito positivo e acabamos descobri que se aposentar nos Estados Unidos é mais fácil em relação no Brasil em relação aqui em Moçambique não quer dizer que você não deve trabalhar nos Estados Unidos você vai trabalhar vai ralar mas depois vai compensar beleza vai curtir aquela vida que você quer liberdade financeira e tudo mais mas isto depois de trabalhar eu mesmo no Brasil você vai trabalhar vai trampar vai ralar para cacete para depois conseguir suas conquistas suas metas seus bens materiais e tudo aquilo que você quer assim no Brasil nos Estados Unidos aqui em Moçambique somente é fácil se aposentar quando você trabalha duro apesar de que tem crianças que se aposentaram mais rápido é trabalhando na internet investindo que cdps aí no Brasil então isso é muito positivo e é muito bom e eu aplaudo esse tipo de pessoas que tem tão visionários né que tem uma visão além daquilo que eles vem né pessoal então é basicamente isto este foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado caso vocês gostaram deixe o seu like se inscreva aqui no canal ativa-se nas notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais aqui na descrição que não segue lá no Insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões seja membro do canal por dois reais que você estará me ajudando neste canal financeiramente muito obrigado por me acompanhar até aqui até numa próxima oportunidade